Sonha Moça Numa época de grandes transformações, nasce uma história de amor Eu te amo, Sr. Moça Rodolfo, um defensor da libertação dos escravos, lutando pela filha de um poderoso senhor de terras Ele me deixou lutar Quem se casar com minha filha, meu filho será meu E sendo meu filho, seguirá a minha orientação Sonha Moça Sucesso no mundo inteiro De volta em Vale a Pena Ver de Novo Nesta segunda, uma e meia da tarde Uma história de amor e liberdade Você sabe o que quer dizer abolição? Liberdade Maria da Silva Nas ruas de Araruna, vale a autoridade dos senhores de escravos Aqui nessa cidade, a lei é o Barão de Araruna Nas reuniões secretas, um novo futuro é traçado Que tal a gente fundar um clube abolicionista? E comprar esses escravos e oforrear todos eles? Sinha Moça, sucesso no mundo inteiro De volta em Vale a Pena Ver de Novo Nesta segunda, uma e meia da tarde 886 O Barão de Araruna faz do chicote a única lei Eu sou um homem livre E falo do jeito que eu quiser E quem te fez livre, desgraçado? Eu Um homem impiador Pai de sinhazinha A liberdade é o bem supremo do ser humano A jovem que encantou o coração de Rodolfo Um advogado movido pelo ideal de liberdade Você dispaçou a senhazinha? Que... Que tem alguém apaixonado por ela Senha Moça